Eu estive acompanhando o sorteio do primeiro grupo. Lembra que eu falava da Max Informática? É sobre o consórcio de R$ 160,00? Saiu com o sortudo lá do Rio de Janeiro. E eu estive acompanhando no sábado lá com os meninos da Max Informática. Vamos lá falar com o Claudinei e o Wanderlei. Vamos lá. Wanderlei, Fernando, como é que funciona esse consórcio programado que a pessoa, de repente, numa parcela como foi hoje, ganha? Como é que é? Então, esse aqui é o diferencial do nosso negócio. Porque é o seguinte, são 20 pessoas, 20 meses, com 100 participantes. Então, o participante que é sorteado no mês, ele pega o bem e quitado. Não precisa pagar mais? Não precisa pagar mais nada. Não é verdade mesmo? É sim. Hoje a gente pode dizer aqui que o Guilherme Frederico Barreto, do Rio de Janeiro, vendedor Ezio Tavares, essa pessoa vai levar esse iPhone 6 que está na mão do Wanderlei e não vai pagar mais nada. Mas qual o valor que ele pagou? Simplesmente pagou R$ 160,00. Isso pode acontecer com você também. Mês que vem vai ter outro iPhone 6. E não é só iPhone 6, não. Pode ser qualquer coisa que tem aqui na nossa loja. Notebook, móveis para escritório, impressoras, cosméticos, qualquer coisa que a Max Informática tem para oferecer para vocês. Por R$ 160,00. Vem com a gente, pessoal. É 20 anos assim, vocês não estão doidos não, vocês doidos não, né? Não estamos não. E lembrando que é quitado bem mesmo. Comprovado e com contrato. Tudo certinho. Então o sonho de quem quer comprar um notebook, um aparelho de som, pode entrar também nesse programa. Sim. Esse método de venda que nós criamos e adaptamos é da Max Informática. Venha conhecer e tire as suas dúvidas com nossos vendedores. Das 8h às 18h, estamos aqui na Rua Ponta Grossa, 1806, Apucarana, Paraná. Max Informática, há mais de 20 anos atendendo vocês. E a bolinha rola, Federal, não tem enxuxo? Não tem enxuxo. É pela Loteria Federal ao vivo, tanto é que estamos aqui hoje conferindo o resultado pelo sorteio 51-11 da Loteria Federal. Acabou de sair a pedra número 27 do primeiro prêmio da loteria. E onde fica a nossa loja? Nossa loja fica repetindo. Apucarana, Paraná, Rua Ponta Grossa, 1806. Venha nos prestigiar. Estaremos aqui pronto para te atender. Os nossos amigos, nossos parceiros aqui do programa do esporte, da Max Informática. O sortudo levou. E você pode estar ganhando, né? Só fazer aí a sua compra para o programa. Quem sabe? Você já paga no primeiro mês, já contemplado, não precisa mais.